Como vocês já sabem, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem vindos a uma nova reaction e hoje trago para vocês Men Like SV, aqui com a música Ilegante. A última vez que nós tivemos SV aqui no canal foi com a música Não Tenha Medo, featuring Mateca produzida pelo Runz. Deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction depois de verem esta reaction. Como é óbvio pessoal, para quem ainda não viu está um banger, banger, banger. Certified Banger, Certified Late Night Joyce, playlist do dia a dia está lá. Playlist Late Night Joyce, playlist essa que vocês podem encontrar o link na descrição também onde encontrar a música. Não Tenha Medo, curti muito a música da produção, o back to back do Mateca com o SV. As vozes deles combinaram muito bem e a vibe em geral, até o próprio vídeo está 5 estrelas. Nós hoje temos aqui Ilegante, mal posso esperar para ver como é que esta música está. Sem mais demoras, let's flip and go para esta reaction. SV, aqui com a música Ilegante, let's flip and go. Qual é que é vibe? Epá, começamos já no drop. Eu já dá para ver que este vídeo não. Eu me vesto diferente, eles acham low. Ele é Gant. Ele é o passaporte pra eu ser capa da vó. Logo da empresa na dedeira de ouro Eu me vesto diferente, eles acham louco Ela é o passaporte pra eu ser capa da vó Logo da empresa na dedeira de ouro Eu te falei que isso é culpa do bem Olha pra mim, eu me sinto elegante Tô sem um novo mar de ala, olha pra mim Eu também melhor que as Debaixo desse pano eu me sinto bem Procuro essas dores com nota de sangue Eu fico lindo dentro dessa montanha Eu sinto que isso melhora os meus sonhos Eu gosto da fama, eu gosto das vadias Que tão sempre dentro do meu camarim Eu transei com uma japonesa dentro de um motel Enquanto eu começo cheio Comprei um macaco com 50 mil Ele gosta de vadias com silicone Falei que eu amava o peito dela Ela disse que eu sou igual todos os homens Christian de Org Christian de Org Christian de Org Christian de Org Eu disse Ele é gato De drogas no meu ziplock Baby eu não sou traficante Nome na lista, sempre com nome na lista Agora eu sou em portais Meu plug me trouxe a coleção da fente Eu peguei metade e joguei pra minha besta Essas drogas sempre me deixam em esplor Eu trouxe uma mala com roupa de Barcelona Os payboy vão vender pra mim Eu vou fazer grau Investindo sempre tão alto Meu bolso cheio de grano Gucci ou Dolce & Gabbana Essas peças vêm de longe Eu me vesto diferente Eles acham low Ele é gato Ele é o passaporte pra eu ser capa da vó Ele é gato Logo da empresa na dedeira de ou Ele é gato 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 Reverb Z Ele é gato Sempre ele é gato 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 Mano, esta parte final eu não estava nada de tudo à espera que eles fossem meter algo assim deste género aqui vocês sabem o quanto eu gosto da parte de música de slow and reverb eu tenho de ver se há aqui a versão slow e reverb desta música já aqui no insta, no youtube se calhar ainda não, porque a música é recente ainda não há ainda não há, mas tivemos aqui um cheirinho de como é que esta música é na cena slow e reverb banger, banger, banger shoutout aí man, SV, shoutout man esta aqui, mais uma banger man mais uma banger no bolso certified banger, certified late night drives man pessoal, nós meio aqui que tivemos a mesma equipa na parte de produção musical nós meio que tivemos aqui a mesma equipa que tivemos na Não Tenha Medo com uma teca eu estava aqui a ver os créditos nesta música nós tivemos na produção musical, ele tem aqui créditos neck on beat, mixagem, runs e masterização to flow enquanto que na Não Tenha Medo com uma teca produção musical, runs e neck on beat mixagem, runs, masterização to flow portanto aqui a diferença é a produção musical em que nesta só tivemos o neck on beat e na Não Tenha Medo tivemos o runs e o neck on beat na produção musical portanto a equipa no que toca a produção musical é a mesma tem os mesmos elementos man e produção mais alto nível man a Não Tenha Medo está com uma produção 5 estrelas esta aqui também na minha opinião está com uma produção 5 estrelas man os acordos de viola estão muito catchy os airwaves estão bumping a voz está crispy e depois no final esta surpresa que para mim pessoalmente foi a cereja no bolo foi a cereja no bolo esta aqui pessoal principalmente com esta maneira que eles acabaram este track para mim foi tipo o Certified Late Night Drives foi o que eu precisava para meter esta Certified Late Night Drives e também na playlist dia a dia já está shoutout aí para o mano runs man shoutout aí para o mano SV man muita, muita saúde aí no hustle man que vocês estão aí na cena man e eu espero estar aqui para acompanhar o vosso progresso e sucesso pessoal se vocês estão curtindo aí do conteúdo que eu estou a iniciar para vocês considero subscrever, comentar, deixar aí a se gostar e quem sabe até partilhar com o vosso pessoal it's your boy white niggas vejo na próxima be blessed we out